No panorama educativo global atual, os recursos educativos abertos são uma ferramenta poderosa, especialmente para projetos europeus e internacionais. Mas que vantagens competitivas os recursos educacionais abertos trazem consigo? Em primeiro lugar, acesso global. Os recursos educativos abertos podem ser acedidos por qualquer pessoa, em qualquer lugar e a qualquer hora, e utilizados de acordo com a lei dos direitos de autor, o que expande significativamente o seu alcance. Em segundo lugar, eficiência em custos. A disponibilidade gratuita de recursos educativos abertos permite aos alunos e professores para economizar custos em materiais didáticos. Terceiro, colaboração. Os recursos educacionais abertos promovem a colaboração entre instituições educacionais de diferentes países e culturas. É claro para todos em que condições os materiais criados em conjunto podem continuar a ser utilizados. Quarto, oportunidade e adaptação. Os recursos educacionais abertos podem ser facilmente atualizados e adaptados, mesmo após o período do projeto. E também podem ser melhores adaptados a necessidades específicas tornam-se e a inclusão é importante. Todos os aspectos garantem que os recursos educacionais abertos sejam distribuídos e utilizados de forma mais ampla do que os materiais tradicionais. Você também pode descrever essas vantagens em suas propostas de projeto. É importante para as agências de financiamento que o seu apoio tenha impacto. Claro que também existem desafios. Temos algumas recomendações para você. Primeiro, os parceiros do projeto geralmente precisam de uma introdução aos recursos educacionais abertos. Segundo, é melhor escolher uma licença específica na aplicação conjunta. Recomendamos a licença CCBI 4.0 Internacional. Esta licença tem a vantagem de que todos que utilizam recursos educacionais abertos devem creditar seu projeto. Terceiro, especialmente ao usar ilustrações ou envolver especialistas em design profissional, é importante que todos concordem com a licença aberta. Quarto, se você tiver especificações específicas, serviços para recursos educativos abertos na sua instituição. Por exemplo, uma estratégia, pessoas de contato ou repositórios. Isto também deve ser mencionado numa candidatura. E, finalmente, os recursos educativos abertos também são sustentáveis e enquadram-se bem em todos os objetivos de sustentabilidade das Nações Unidas.